Luiz Antônio Monteiro aborda o respeito às lideranças políticas. Paz e bem, Luiz. Paz e bem. O governador Ronaldo Caiado disse que fazer política é entender que você tem que respeitar as lideranças estaduais, as lideranças municipais. Você tem que dialogar, tem que ceder. É uma inabilidade em não construir alianças. Ninguém ganha eleição sozinho. A palavra que vem de Goiânia serve para todo o país, os estados e municípios. Hoje se comenta o desempenho da direita, do centro e da esquerda. O importante agora, encerrado o processo eleitoral, é ressaltar que os eleitos são para governar toda a cidade, o município e não apenas a ala. Vale a pena ver o caso de Ribeirão Preto no interior paulista? Ricardo Silva foi eleito prefeito com 50,3% dos votos, enquanto Marco Aurélio teve 49,87%. A diferença entre os dois foi de apenas 0,26%, 897 votos. O executivo passa a atender a demanda de 100% da cidade e não somente 50%. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem.